Vamos e vamos que vamos, né? Estamos aí com a... Mais um dia de CBCS, mais um dia aí de MIBR, mais um dia de Sharks, estamos aí, sejam todos muito bem-vindos porque estamos no confronto que agora, nada mais nada menos que dois que venceram contra, né? Os dois venceram duas partidas, né? As apostas ainda estão abertas, eu vou deixar rolando as apostas, então quem tiver para chegar aí, sejam todos muito bem-vindos, né? O MIBR vem, Diel, SHZ, Zit, Tchelo e ele, bontalha! Brasil! E o time da Sharks, vem deles, Realzinho, JNT, Punk, Lucanze e Zephice! É... Brasil! Aparentemente no chat já acabou, será, velho? Salve, galera de boa! Sou uma querida que está fatalecendo o canal novamente e está com novidades incríveis para vocês Mais códigos para vocês tentarem a sorte e conseguirem tentar retirar a skin de graça Não esqueça de utilizar os três códigos da descrição e aproveitar o site completo Muitos skins de CSGO e variados jogos diferentes para vocês ganharem Caso não tenha certo item, você pode fazer a troca no próprio site e resgatá-lo, ou também vender, se caso queira Tem vários modos de pagamento e depósito Você sendo prêmio no site também, rapaziada, você terá diversos benefícios e mais vantagens Sou uma case, primeiro link na descrição Tá tranquilo E... A Sharks é um dos times que vai estar... O Michel eu ainda não sei, senhores Eu não sei se esse horário tigrão, ele tá... Ele tá pra jogo, velho O Exit, hein? O Exit conseguiu duas kills O JNT mata o Yell É... 3x2 Volta pro round O time da Sharks, um round que tava quase perdido Que isso, o JNT ainda matou o SHZ A HS na Smoke varado Inclusive tá aí Eu já vou soltar a Cyber Polícia Salve, Bauru, São Paulo Um salve Entrada ruim pro MIBR na SHB Caiu já o Tchelo e o Boltalha Caiu também o Lucão Estamos juntos Nossa Senhora O Punk mata o SHZ Já rolou pichada no meio do round Sabem do Yell Tamo junto Que isso? Mozzelli, se você já faz stream há dois anos O ideal, velho, é que você Pegue um tempo Salve Salve Manda um salve para o clã BDS De Montes Claros, MG BDS de Montes Claros, Minas Gerais Yell no Clutch 1x2 O ideal é que você invista um tempo, né? Na divulgação da sua live, velho Você tem que divulgar, velho Nos grupos, se só a estreia disserse Entra nos grupos do Orkut, de MSN, de CQ Entra nos grupos de Telegram Salve Quatro meses Obrigado pelos quatro meses É nóis Tamo junto A torcida já começa os pedidos de volta da NUCO Vejo aí nas dependências da tribuneira Pedidos de volta da NUCO Me perdoa a facada, né? Me perdoa a facada Volta da NUCO Charques quatro Você torcedor Você apunhalou o da NUCO Você aí, velho Você aí Você apunhalou o da NUCO, velho E agora você pede a volta dele, velho Tamo junto, viu? Charques quatro Mi BR um O mapa é Dust dois É mais CT? É mais CT Mas até aí, velho A gente nunca sabe o que é o que é, né? A gente nunca sabe Que isso, Yel Sentou a bala no punk Mas Lucão Se faz Se faz Será Que o destino do Mi BR É ser punido Por se faz Salve, Gal Salve Lê, tá bem? Ratan, tá bem ou tá mal? Tá, velho Eu sempre paro A Mi BR tá jogando esse campeonato da Aras Cara, porque Vale vaga pro Major, velho Caralho Ela ficou com nove de HP, né? E o Exit quatro G Três X Caramba Mirelia Cara, quando o cara fica com nove Parece Eu não sei se Eu não sei se é a HUD Mas tá muito Tá muito ruim esse negócio Salve Estuprador Salve Ah, cara Sete A um Ó, o Zevice Parece que ele tá morto, velho O Zevice, ele tá com oito de vida Mas esse HUD Que o quê? Ah, cara Acabou as mensagens Acabou as mensagens Eu tento Eu, 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 eu Eu, eu, eu R passa pro Bomb O Bomb É do Mi BR Cai agora o Zevice Vem Molotov Caramba, velho Tá batendo Não tá deixando Tem, ó Pezinho Pra justamente pegar o cara da C4 O Cameraman não colocou Muita smoke rolando, ó Hum, agora o Iel Mata o Realzinho O Lucan Temos um Rego Vai guardar A JNT e Punk Tem que guardar Porque o dinheiro do time da Sharks Não é muito não, velho Aqui já é 9 a 2 Mano, a qualidade tá a mesma coisa Não adianta Você que pegou a Blast O problema não O problema não é a SL O problema não é a CBCS O problema não é a GC O problema não é a DreamHack O problema não é Mano O problema é a Blast, velho Porque a transmissão da Blast Ela é a mais, velho Todas as outras É a mesma qualidade, velho O problema é o da Blast Então O Zevice Deixa aquela smoke Que é meio que é Smoke que o Simple faz Que o Zayu faz E agora Zevice também faz Só que não deu boa smoke pra ele O MBR entra na maior tranquilidade Planta C4 No Bombe A 9 a 5 Pode computar no placar Porque tem jogo, velho 9 a 5 Salve Babilônia Salve São Carlos MBR 6 E tá aí Tchelo Eita, era rush B Consegue levar Que isso, Tchelo Calma 3 kills para o Tchelo Só sobrou o JNT Agora Agora o jogo virou, velho Agora o jogo virou Parece Que a torcida canta, velho Agora o torcedor do MBR Tá mais calmo Porque Achar que Se fizesse o pistol Complicava Complicava um pouco mais Torcedores Calma, velho Mano Eles mandaram um rush B Na dúvida Na dúvida Rush B E aí é 4x1 Só o Exit Duas balas O Bolts Passou o Bomb 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 Aí o Que isso Aí o Lucão Conseguiu acertar Varado Ali pelo Smoke Sem nem ter visto Nossa Essa aqui O Exit Ele ia quebrar O round E aí A bomba Está plantada O Bomb É da Sharks Não sei se vai Não sei se vai Ficar Ou vai guardar Ou vai tentar Aí o time Do MBR Parece que agora vai Fez smoke Vai vir flash Na cara aí Pra ter a passagem Dos jogadores O Lucão Ele não para Se esconde ali no Rix Tá 4x3 O SHZ Descola o Macá Consegue a kill Leva a gol Agora 3x2 E aí o Punk Mata o SHZ Que tinha matado o Realzinho É JNT e Punk Contra a Yel O Yel clicou Mas agora Vai só Tentar não explodir Mas não tem o que fazer 10 a 8 ponto Da Sharks A Sharks Volta a pontuar É JNT Porque Zevice caiu Yel mata o Realzinho Já vai se reposicionando No carro Eles sabem Que o Yel Só pode ter ido Pro carro Yel Já faz um smoke Pra se proteger um pouco Faz a flash Pra fingir Que saiu Que não saiu O pessoal Já fica na dúvida Se ele ainda Tá no carro Se não tá Tem smoke No companheiro dele Ele ali Pra se molotovar em ele Mas nem Molotov tem Agora o Yel Se reposiciona Vantagem Pro time do MBR Parece que o MBR Vem pra empatar o jogo Hum Que isso O JNT E rasgou o Yel Rasgou o Yel E agora E agora Oi Será que Será que é errado Obrigado Destes dois O Yel Se tem uma chance É agora Porque Já caiu o Tchelo Mas aí A minha zica O pior é que Eu não vi Nenhum lugar Falei Falei acidentalmente 14 a 10 Zevice Está na mira Lete Pereira Já invadiu Aqui os dependentes Da tribuneira Pra avisar Que o almoço De domingo Está pronto Então Terminando Este mapa Aqui Eu vou fazer A minha boquinha Gal Você conseguiu Derrubar o site Da Gamers Club F Recuperou a arma Do fundo A arma ali O Yel Agora Está com uma M4 O SHZ Está com uma K Ainda há esperança Inclusive O Yel Ele está Num posicionamento Ali no Bombe B Que eu não sei De repente De repente De M4 Bem posicionado Ele estava O Cameraman Põe no Yel O Cameraman Me choca naquela Cameraman Olha o Yel O Cameraman Ih O Cameraman Fudeu velho Perdei uma jogada Agora a gente Nem sei o que aconteceu Dormiu Dormiu Aí velho Opa Consegue Consegue aí Uma casinha Para juntar Com a AK Do Exit Ali SHZ Os dois de AK Para chegar Num próximo round Em que tem dinheiro Do meu time do MIBR E a profecia Ela foi aí Concluída 15 SHZ 10 MIBR Dificultou Velho Nossa Paga Marreco Velho Mano Cara Se alguém Aí é que tá O ano passado O ano passado Quando o time Essa line up Era boom Eles jogaram Vários campeonatos Vários Tá ligado Vários E eles ganharam Todos Mas eles tiveram Várias derrotas Em mapas Né Vários Vários mapas Aqui Quando quem ganhar De Santos 10 Bravos 12 Também na Dust 2 Se classificam São os dois jogos Que estão rolando Simultâneo Quem perder Vai ficar 2 barra 1 E aí os 2 barra 1 Joga entre os 2 barra 1 Pra ver quem classifica E aí acabou Zvice Mata O Yel no fundo Entra Também a kill Do JNT Pra cima Nossa Do Tielo Caiu o boltalho SHZ Devolve no Zvice Mas o SHZ Consegue mais uma kill P250 É 2x1 JNT E punk Só sobrou o Exit O Exit Vai ter que salvar O time do MIBR Deixa uma HE No pezinho Ficou com 17 De HP Ué Que barra de vida é essa Que o cara tá com 17 E sobrou um tiquinho Cara Eu não manjo muito De proporção Tá ligado Mas A proporção Tá correta E acabou Surpreende Fecha em 16 a 11 E o Marcato Estava certo Desde o início Só a gente não acredita Né O XZ Só a gente não acredita Que isso Parece que já era Informação conhecida Hein O XZ O XZ O XZ O XZ O XZ Obrigado.